Relembrando as verdades ouvidas Está escrito em Hebreus capítulo 2 verso 1 Por esta razão importa que nos apeguemos Com mais firmeza as verdades ouvidas Para que delas jamais nos desviemos Hebreus capítulo 2 primeira parte Por William Marion Brana Oh, possa Deus dirigir esta casa Neste tabernáculo nesta manhã Eu oro para que o Espírito Santo Grave isto profundamente em nossos corações Importa que nos apeguemos com mais firmeza As verdades ouvidas Que tipo de pessoas devemos ser Quando vemos o grande Jeová Descer E fazer as coisas que ele faz E vê-las comparadas Escrituras por escrituras Que elas são a verdade E estamos assentados às vezes Como um parasita e um toco E tão indiferentes Devemos estar ocupados a cada minuto Tentando levar pessoas a Cristo Devemos ser rochas vivas Então o seu amém tem que também Vamos dizer assim Você pode Até mesmo O pastor levanta a sua mão Você vai levantar a sua mão Em obediência Mas isso deve Entrar lá no coração É como diz o profeta certa vez Ele disse uma palavra certa vez Ele disse que até mesmo Ele usou essa expressão Dizendo que uma mãe que não engravida Se chegar a dar um bebê Para ela Ele chega até a dizer Adotar um bebê Não sei se está na mensagem A base fundamental da fé Ele fala Às vezes não engravida E se ela pegar aquele bebê Adotado ali Aquilo vai Fazendo uma atmosfera Ao redor dela Dentro dela No lar dela Que ela engravida Quantos já ouviram ele falar isso? Ele fala isso Já ouviu, Mãos Humildo? Não Ele fala sobre isso Eu já falei isso Eu já cheguei a citar sobre isso Eu acho que deve ser nessa mensagem A base fundamental da fé Se eu não estou enganado Ele fala sobre isso Então você começa Numa atmosfera no culto Amém Você está ouvindo a palavra E daqui a pouco Aquilo vai brotando do seu coração Uma fé Lembra que o profeta Colocou aquela menina Para segurar no paletó dele? Quantos lembram, irmãos? Por que ele colocou a menina Para segurar no paletó dele ali? Para que a fé dela Pudesse fazer o quê? Fosse aumentando ali Enquanto o culto estava Estava ali Até o irmão dele disse Acho que o Mombrano esqueceu Ela ali Lembra? Aí quando ele disse isso O Mombrano olhou e disse Não, eu não esqueci Ele disse E também tem outra coisa Deus não se esqueceu também Ele disse Nem eu esqueci Ele disse E Deus também não se esqueceu Então Deus Deus está vendo O que você está fazendo aí A fé foi indo Foi aumentando Então No culto, irmãos Vocês observam Ele está dizendo aqui Que esta pessoa Disse Eu não te quero No culto Você vai deixar louco As minhas irmãs As minhas mulheres Disse Elas já estão Agora A pregação Que eu vou pregar Em outras palavras O que eu prego É para colocá-las Nas mentes corretas Diga-lhes Ali Para deixarem De vestir Estas roupas E coisas assim E bem Alguém Alguém Tem que Fazê-lo Alguém Tem que Advertir Alguém Tem que Fazê-lo Vocês não podem Vim para o culto E sair confortável Do culto Sair confortável Os trabalhadores Dão décima hora São Mateus 20 Vocês estão Mais novos Do que eu São Mateus Capítulo 20 Porque o reino Foi Havendo Pois Escapado Da Corrupção Então nós estamos Entrando neste assunto Aí o profeta Está dizendo Você vê a corrupção Em que nós estamos Hoje Aí ele está dizendo Olha como que as pessoas Estão dizendo A um dinheiro Por dia Mandou-os Para a sua Vinha Que hora Que hora que ele saiu Que hora que ele saiu Aqui De madrugada Ele saiu na primeira hora Do dia Nós sabemos que o dia Tem quantas horas Quantas horas Tem o dia Doze horas Quando esse Trabalhador Saiu Saiu de madrugada Ele encontrou De madrugada Preste uma atenção De madrugada Ele encontrou Os trabalhadores Agora Trabalhador Para sair na madrugada Tem que ser Trabalhador Não é Porque senão Não é Para madrugada Não Não é Para trabalhar Agora Olha o três E saindo Perto da hora Terceira Qual que seria A hora terceira Quem sabe Quando ele saiu Na hora terceira Às nove horas Aqui que está O segredo O que ele encontrou Aqui Lê na sua bíblia Nove horas Eles estavam aonde Nas praças Ociosos É Vocês vão ver que Do primeiro Que chamou Até o último Você vai encontrar Isso aqui Saindo outra vez Perto da hora Sexta E nona Fez o mesmo E saindo Perto da hora Undécima Encontrou quem Encontrou Outros que estavam Ociosos E perguntou Por que que Estais ocioso Todo dia Quem que é Esse Ociosos Aí As pessoas Hoje estão assim Irmãos Ociosos Mas ele Está chamando Esses Ociosos Para que Para ficar Ocioso É para isso Que ele está Chamando É Ele chama Os ociosos Para ficar Ociosos Ele está Chamando Os ociosos Para trabalhar Então Ele te chamou Dentro dos gentios Para trabalhar Na vinha Por isso Que nós Somos Os Tra Os Tra Trabalhador Nós não Somos Os Ociosos Nós Estávamos Ociosos Vocês podem Compreender isso Nós Estávamos Ociosos Mas agora Ele nos chamou Para Trabalhar Agora nós Somos Trabalhadores Vocês querem Trabalhar Estão aí Não Nós vamos Trabalhar Vamos trabalhar Agora Olha isso Aqui Vocês puderam Compreender isso Irmãos As pessoas Estão Ociosas É segunda É terça É quarta É quinta É sexta É sábado Envolvido no que Tá Mas vamos lá Tá Então Deus nos Dê Osadia Para apoiar Aquilo que É verdade E falar a Verdade Acerca Disto É um Pecado Uma Desgraça Estreita É a Porta Disse Jesus E apertado É o Caminho E vocês Que pensam Em milhões E todos Vocês Metodistas Batistas Presbiteriano Pentecostais Entrando Vocês serão Enganados No dia Jesus Disse Muitos Virão E se Assentarão No reino A dizerem Eu tenho Direito De estar Aqui Ele disse Porém Os filhos Do reino Os expulsarão Haverá Choro E lamento Ranger de Dentes É melhor Tomar Um inventário Esta manhã Esta noite Cristão Haverá Dez Vezes Milhões Vezes Bilhões De cristãos Professos E Constante Em suas vidas Que errarão A porta Que errarão A porta Sabe Sabe o que é Confesso Jesus disse assim Quantos irão Entrar Eu não sei Quantos irão Somente Aquilo que mais Importa É Deus Deixa-me Ser Um Deles Isso mesmo Ele é o juiz Deixa-me ser Um Você diz Imombrana Como pode você dizer Então Quando é Um cristão Eu não sei Porém Deixa-lhe dizer O que a escritura Diz Certamente Você crê nisto Quando o Espírito Santo Foi enviado Para a terra Deus falou Através do Espírito Santo Primeiro ele enviou O anjo Quarto verso E ele disse Passa pela cidade No meio do povo Põe uma marca Nas suas testas Dos que suspiram E clamam Por causa Das abominações Corrigindo aquelas coisas O que é uma abominação? O que é uma abominação? Uma mulher que vestirá Uma roupa que pertence A um homem Isso causa Ânsia Em Deus Você alguma vez Andou perto De onde está Algo abominável? Como lhe dá Ânsia? Você não pode Suportá-lo Uma mulher que vestirá Uma roupa que pertence Ao homem Essa é a maneira Que isto faz Deus sentir E aí Se Deus Está dentro De você Você vai sentir A mesma maneira Você talvez Cante no coral Você talvez Ore todo dia Grite todo dia Ou viva Para Deus Todo dia Você está Condenada Na presença De Deus Isso é exatamente O que as escrituras Diz Uma abominação E aqueles Agora vamos ler Todos juntos E aqueles Diga Diga bem forte E aqueles Que apoiarem tal coisa Terão Uma parte Com a tal coisa Apoie Apoie Você vai ter parte Aqueles Que apoiarem tal coisa Terão uma parte Com a tal coisa Fica colocando a mão aqui Apoiando aqui Apoie 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 Essas coisas Apoie Deus nos dê graça Para permanecermos Contra Tal coisa Se você tem que Se parar Sozinho Permaneça ali Segure a palavra De Deus Em sua mão Ela Nunca Falhará Quantos levantam a mão Para a palavra Poucos São poucos Segure Ela Nunca Falhará Quem que você Está apoiando Olha a responsabilidade Olha a responsabilidade Agora nós temos Vindo A um dia Onde A abominação Do povo E o anjo Tem saído A selar Novamente Me encontra uma pessoa Em Jeffersonville Se você deseja saber Quem vai tomar parte disso Me encontra uma pessoa Em nossa cidade Que suspira E clama Constantemente Afrigida E cansada E orando Por causa Das abominações Que se cometem Na cidade Pode você levantar A sua mão E aplicar isto A uma pessoa Então tome esta escritura Estreita é a porta Apertada é o caminho Que conduz a vida Poucos haverão Que a encontre Esses são Os únicos Que eram Para ser Selados É um fundo Clamando É um É um É um clamor Que tem naquela alma Ó Eu Eu posso lhe mostrar Muitos que vão à igreja Eu posso lhe mostrar Muitos que cantam No coral Eu posso lhe mostrar Muitos que ensinam Na escola dominical Eu posso lhe mostrar Muitos que são Que são Cabeças de grande sociedade Eu posso lhe mostrar Muitos que gritam Muitos que falam em línguas Muitos que trabalham Na obra do evangelho Porém mostre-me Um que está No fundo De seu coração Tão perturbado Pelos pecados Do mundo Que está Que está vendo Essa corrupção Aí fora Que está vendo Essa geração Má Que está vendo Isso Que não está brincando Com estas coisas Vamos dizer Deus Deixe-me ser um deles Nesta noite Você levanta de manhã Você vai dormir Você está de madrugada Você vira para cá Você vira para lá Agora Agora Eu quero ler algo aqui Quero continuar Com essa meditação Esta é a maneira E esta é a maneira Como Deus o faz Quero ler isto aqui Por que foi dado O Espírito Santo Então o profeta Diz Deus chegou a ser Parente Redentor Deus veio Para redimir Para sangrar Para morrer Amém 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 Cada palavra Dessa Tem um significado Para nós Os filhos de Deus Ele fez um contrato Ou testemunho Fora das portas De Jerusalém Ele foi levantado Entre os céus E a terra E ao morrer O redimiu Todo Ao sangrar Ele santificou A igreja Para ele mesmo Poder ter Companheirismo Comungar E morar Em sua igreja Morar nela Deus descia Na hora do entardecer A esse lugar De companheirismo O qual se havia Perdido Desde então No jardim do Éden E a hora do entardecer É a hora da igreja Preste atenção A hora do entardecer É a hora de quem? É a hora da igreja Note Note você Que Deus descia Quando o dia Refrescava Descia Quando o sol Já se punha Há algo Que se deixa sentir Quando começa O anoitecer A gente pensa Como cristão Acerca de Deus E da igreja Você vê O sol Quando está Cipondo E se dá conta Que o seu sol Também Está cipondo Na hora Fresca da tarde Ele descia Para ter comunhão Com eles Porém Ali o homem Perdeu Este companheirismo Porque o pecado Não lhe permitiu Tê-lo Que é o que está acontecendo O que tira o companheirismo O pecado Então ele foi feito carne Morou entre nós Para assim poder Regressar ao homem De novo Viver nele Restaurá-lo Outra vez A um estado De comunhão Com ele E para dar-lhe De novo Os direitos Que eram seus Isto foi o que Deus fez Amém Esse é o propósito Pela qual foi dado O Espírito Santo É o Pai Vindo de novo É Deus O Pai Morando E cumprindo Em você Seus desígnios Para consumar Seu plano De redenção É Deus Operando Através de você Fazendo-o Um colaborador Seu Dando-lhe Um lugar E uma parte Para compartilhar Com seus irmãos Caídos e perdidos Ao dar-lhes De seu espírito De seu amor Para que eles também Possam ir e buscar Em busca do perdido Tal como Fez ele No jardim do Éden Quando disse Adão Adão Onde está tu Isso é o que O Espírito Santo Faz com Um homem Ou uma mulher Quando ele Chega ao coração E toma Seu assento Ali Desperta nele Fome Sede Pelas almas Perdidas Isto é o que Sucede Com as reuniões Hoje Não há um toque Suficiente Do espírito Neles Não se vai Em busca De almas perdidas E dos que Morrem Fazem mais Por ter um nome Uma igreja Um edifício Uma denominação Em vez de ter Um plano Para ganhar almas Quão triste é Poderíamos ficar Com este tema Por muito tempo Deus Derramou Se derramou A si mesmo Em Cristo Correto É correto Cristo se derramou A si mesmo Na igreja Agora observe Naquele dia Vós conhecereis Que eu estou No pai Vós em mim Eu em vós Naquele dia Vós conhecereis Todas estas coisas São um plano De redenção Isto é Deus Regressando Para morar E comungar Com seu povo Tal como fez No princípio Tão logo Quanto ele Possa colocar Sua igreja Em condições De poder lhe falar E quando A possa Pôr na posição Na qual ela Possa Fluir Essa responsabilidade Que eu estou Colocando aqui Amar Persuadir E ter Companheirismo Através dela Então Regressará O Éden Ele tomará Sua igreja Outra vez Do lugar Onde ela O deixou E a tornará De novo Ao Éden Ao lugar De onde Ela caiu Foi ali Onde ela Começou a cair E é ali E aonde Ela será Tornada De novo Como uma página Limpa De redenção Ele A tornará De novo A esse Lugar Amém Um plano de redenção Agora aqui Eu vou entrar A igreja tem estado No mundo já Por algum tempo Lutero foi o primeiro Reformador Depois de Mil e quinhentos Anos de trevas Através Das eras Pode compreender isso Eu digo pode Para que você não fique Perdido na meditação Ele foi o primeiro Reformador Depois Do círculo Dos apóstolos Quando Lutero Veio Agora aqui está Deus inclinou Um pouquinho O recipiente De seu espírito E derramou na igreja Em justificação O que ele fez Ele derramou Um pouquinho Do seu recipiente Do seu espírito Vocês podem compreender isso Irmão Ele derrama um pouco Logo nos dias de Wesley Ele derramou Um pouquinho mais Vocês estão acompanhando Juntos? Podem ler junto Até se querem Amém Vai falando Ele derramou Um pouquinho Ele derramou Um pouquinho mais De si Em Santificação À medida que a era Tem crescido Para o tempo Do fim Deus Está o que agora? O que ele está fazendo? Ele está enchendo A sua igreja Simplesmente Olhe ao seu redor E veja se isto é Ou não A verdade Você que tem lido A história Observe a era luterana Olhe seu avivamento Que fizeram Agora veja Quanto maior Foi o avivamento De Wesley Quanto mais Poder Tinha eles Porém Numa minoria Veja Vejam Logo os dias De Pentecostais De Pentecoste Que grande Avivamento Tem tido Que grande Crescimento Tem tido O jornal católico Intitulado Nosso Visitante Dominical Fez uma Confissão Dizendo que Os pentecostais Haviam tido Milhão e meio De conversões Num ano Sabe o que é isso? E que haviam Sobrepujado O resto das igrejas Juntos Os católicos Os católicos Somente reclamaram Para si Um milhão Em seu próprio jornal Estava dizendo Então Os próprios O próprio Essa própria Revista católica Um jornal católico Estava dizendo isto O visitante Dominical Deram esta afirmação De que os pentecostais Os haviam Sobrepujado E recorde Conversões Pentecostais Significa Conversões Cheias Do Espírito Santo Porque ele estava Mostrando para nós Mostrando para nós Como Deus Veio derramando Do seu recipiente Nas eras Um pouquinho mais aqui Em justificação Um pouquinho mais Em santificação Um pouquinho mais No batismo Com os dons Mas agora Ele está derramando Um pouquinho Ou ele está enchendo Ele está enchendo A sua noiva Amém por isso Amém Então ele disse aqui Quando eram Minoria Para começar Se punham A um lado Da rua Com uma guitarra Velha Um violãozinho Velho Em companhia De damas Que não tinham Às vezes Nem Com Que comprar Um par De meias Prestem atenção No meu assunto Nesta noite Eu não vou Ficar pulando aqui Eu só quero que vocês Prestem atenção Que o meu assunto É aqueles que escaparam Da Corrupção Então ele está colocando Aqui Esses que escaparam Da corrupção Nos dias De Lutero Eles tiveram Um pouquinho Do recipiente Deus derramou Neles Olha o que eles fizeram Aí ele está dizendo Nos dias Nos dias Do Da restauração Dos dons Conhecido para nós Como nos dias De Pentecoste Na rua Azul Ele disse Olha como que eles faziam Eles pegavam o violão Iam para a rua Damas Que não tinham Às vezes Nem com o que Comprar um par De meias De meias As quais Vinham perto Dos trilhos Da estrada De ferro Viviam A qual viviam Perto dos trilhos Da estrada De ferro Recolhendo Milho Para que Milho Para que Para amassá-los E fazer pão Para os seus filhos Porém O que que disse Porém Onde tem vindo Pará Tudo isto Tem chegado A ser A igreja Mais Poderosa No mundo Hoje Não Aos olhos Do mundo Mas aos olhos De Deus Ele prova Isto Com o que Está fazendo Por eles Ele está Derramando-se Neles Ele está falando Dos pentecostais Vocês estão entendendo Ele está derramando Neles E olha o quão Poderoso Eles estavam se tornando Mais poderoso Porque eles tinham roupas Poderoso Porque eles tinham casas Está falando Esse poderoso Aqui Não é porque Eles tinham isso Porque agora Eles têm Porque eles venderam A sua primogenitura Tem sido Deus Derramando-se Neles Logo A igreja tem vindo Tomando o seu lugar Desde o tempo De Lutério Wesley E o avivamento Está agora Com os pentecostais Porém Nesta era A qual Estamos chegando Guiados Pelo mesmo Espírito Santo Temos Ido Aonde Irmãos Eu não sei Se vocês Enxergam Ali Enxergam Ali Enxergam Diga então Todos juntos Temos ido Um pouco mais Amém Então se nós Temos Temos ido Um pouco mais Além deles Que 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 nós temos Que ser então Irmãos Nós temos Temos ido Um pouco mais Do que os pentecostais Quanto Ó Quando os luteranos Foram salvos Ali Atrás Eles receberam Uma porção Do Espírito Santo Quando os Metodistas Foram santificados O foram Por uma obra Do Espírito Santo Era uma parte Do Espírito Santo Neles Porquanto eles Não podem Ó Ser aperfeiçoado Sem nós Ó a responsabilidade Nossa Eles não podem Ser aperfeiçoado Sem nós Assim diz a escritura Não é irmãos? Assim como a luz Tem começado A brilhar Nos últimos dias Assim Espera ele Uma grande Coisa De nós Aqui É aqui É aqui Queria que todos Prestassem atenção Aqui O que ele espera De nós? O que ele espera De nós? Conforme a luz Vai indo Vai derramando Mais Porque aonde muito Aonde muito Nos é dado Muito mais Nos é requerido Olha lá Porque aonde muito Nos é dado Muito mais Nos é o que? Requerido Olha a responsabilidade Sou uma esposa Cantamos Sou uma esposa Do cordeiro Somos a super raça Temos os selos Abertos Mas olha a responsabilidade Assim sendo Vamos Eu quero que todos nós Possamos meditar nisso Vamos ler todos juntos Assim sendo Deus Vai requerer Muito mais De nós Do que requereu De Lutero Os luteranos Ou metodistas Pois Nós estamos Caminhando Numa luz Maior Ele vai requerer Muito mais De nós Nós estamos Caminhando Numa luz Maior Com um poder E um testemunho Maior Da ressurreição Temos coisas Mais firmes Mais certa Que as que eles tiveram Temos coisas Mais firmes Mais certas Que as que eles tiveram Porém É o mesmo Que disse Naquele colégio Luterano Não faz muito tempo Eles disseram Que é o que nós temos E eu lhes disse Um homem Semelou milho Num campo Quando saíram As primeiras folhinhas Ele disse Graças a Deus Por esta colheita De milho Potencialmente A tinha Porém só tinha Na forma Prematura Pouco a pouco Se formou o talo Depois do talo Saiu a espiga A qual representa Os metodistas Se você observar A natureza Você verá Deus operando nela Há um segredo Nela Que ainda continua Com o meu ministério Observando a natureza Você verá Como funciona Você verá Nela A era E o tempo Desta maneira Desta maneira Você verá Em que tempo Está vivendo Observe a era Os metodistas Os quais são a espiga Olharam para trás Aos luteranos E disseram Temos santificação Vocês não têm nada Disso Pouco a pouco Desse pólen Dos metodistas Veio o grão de trigo O qual foi Pentecoste Aí está Justificação Um estado Santificação Outro estado Do mesmo modo O Espírito Santo Outro estado Disso Pentecostes Lutero Wesley Pentecoste Agora Que função Desempenha Pentecoste Pentecoste Não trouxe Uma folha verde Nem tampouco Trouxe a espiga Porém O grão Não pode dizer A espiga Não tenho necessidade De ti A espiga Não pode dizer Ao talo Não tenho necessidade De ti Porque a mesma vida Que estava no talo Trouxe a espiga E a mesma vida Que estava na espiga Trouxe o grão E foi a igreja luterana Que trouxe a igreja De Wesley Foi a igreja de Wesley Que trouxe a Pentecoste Porém Que é Pentecoste? É a restauração Da mesma classe De grão Que caiu na terra No princípio Para trazer de novo A plenitude Do poder De Pentecoste Por meio Do batismo Do Espírito Santo No último dia Ó É uma grande coisa Observá-lo E crê-lo Que ano Nós estamos vivendo? Que hora Nós estamos vivendo? É uma responsabilidade Porém Irmãos Olha isto aqui Eu quero conectar Isto aqui Com algo Quero que vocês Prestem atenção nisso Na mensagem A estatura De um homem Perfeito O profeta Está falando Nesta mensagem Exatamente A citação Que nós estávamos Citando aqui Deixa eu ver aqui A estatura De um homem Perfeito Parágrafo 282 O profeta Disse Falando Sobre a citação De Pedro Porque Havês escapado Da corrupção Do mundo Havês escapado Da corrupção Do mundo Agora Irmãos Olha Quão tremendo É isto A quem mais é dado Mais é requerido Agora Olha isto aqui Pedro disse Eu quero que vocês Capem isto aqui Pedro disse Porque Havês escapado Da corrupção Do mundo Todos podem Prestar atenção Ali Não podem? Agora Eu quero que vocês Vejam Onde que ele vai Direcionar Pedro disse Porque Havês escapado Da corrupção Do mundo O que é a corrupção Do mundo Que ele está colocando Ali O desejo Do dinheiro Quem está escapando Do desejo Do dinheiro Sendo que as pessoas Trabalham para quê? Pelo dinheiro Quem que está escapando Disso? Quem que vai conseguir Escapar desse desejo Do dinheiro? Quem vai escapar Dessa corrupção? Desse desejo O desejo Do dinheiro Então ele está dizendo assim Pedro está dizendo Havendo pois Escapado Da corrupção Do mundo Eu quero chegar Num ponto lá Lá na frente Se Deus permitir Aonde isso chega? É o trabalho É isso É aquilo Mas irmãos Tem um Um pouquinho A minoria Desses Como o profeta Estava dizendo lá A minoria desses Que vai encontrar Uma porta Estreita É o caminho Apertado A caminho Estreita É a porta Vai encontrar Esta porta E vai escapar Dessa corrupção Vamos lá Porque a vez Escapado Da corrupção Do mundo O que é uma Das corrupções Do mundo? O desejo Do dinheiro Que mais? Desejo Da Diversão Mundana Que mais? Desejo Dos prazeres Que mais? O comer O beber E demais Com consciência Que? Que? Que tinha Não tem mais Irmãos e meus O que está acontecendo Então? Será que você escapou? Será que você Escapou? Ou pensa que escapou? Irmãos Preste bem Atenção Vem aqui Está assim Está exatamente Assim Vem aqui Está exatamente Assim Igreja Preste bem Atenção Nisso Porque a vez Escapado Escapar É eu segurar Você E você Tentar escapar Você já conseguiu Escapar do dinheiro? Quem consegue? Esse zoom Que está aqui Esse zoom Que está ali Em 2 Pedro Escapa Tem uma Minoria Que vai Escapar Dessa corrupção O profeta E o senhor Mombrana Eu quero ser Um deles Você quer ser Um deles? Você quer Um deles Que escapa? Porque Ele pega Olha lá Porque a vez Escapado Da corrupção Do mundo O desejo Do dinheiro Ele segura O que mais? O desejo Da diversão Mundana Segura 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 a pessoa Está segurando A pessoa O que mais? Demais prazeres O que? O comer O comer segura? Segura Tem pessoa que não vem na igreja Porque tem que jantar Tem que jantar? É Ele tem que preparar A janta Tem que parar a comida Amanhã tem que trabalhar Ele não vem Quem que está segurando ele? O comer O beber E E Demais Compliciência Que tinhas Agora vamos lá Todos juntos Nós estamos O culto hoje Você está contente de estar aqui? Você está alegre de estar aqui no culto? Você é um dos tais Que veio aqui para ouvir a palavra de Deus? Vamos dar graças a Deus Irmãos Obrigado Senhor Porque nós estamos ouvindo Do público A palavra de Deus Amém Amém Porque isso aqui Isso é alimento para as nossas almas É alimento Amém Isso é para que você possa escapar É para que as correntes sejam quebradas Os laços Irmãos Vamos lá Já vês Escapado De todas estas coisas E agora Estás edificado Numa melhor maneira Numa melhor maneira de viver Olha só irmãos É outra vida O dinheiro não te segura A comida A bebida Nada Porque você já escapou disso Quando isso Chega para tentar te pegar O que você faz? Não Um checão de um milhão e meio Não Um trabalho que tem que comprometer as coisas Deus Não Não Ah porque eu tenho que trabalhar Não Eu já escapei disso Eu era preso nisso Eu era escravo disso Mas agora eu escapei Meu Deus me libertou Não é isso irmãos? Meu Deus me libertou Poderosa Meu Deus me libertou Da areia movediça Meu Deus me libertou Para sempre Cantarei Meu Deus me libertou Para sempre o louvarei Por muito tempo Por muito tempo Tendo escapado Tendo escapado Da corrupção Tem muita gente ainda preso Nessas coisas ainda Mais um pouquinho Mais um pouquinho aqui Preste bem atenção nisso aqui Vamos lá Ó Ó Escapado de todas estas coisas E agora está Estar 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 Pedro Servo e apóstolo De Jesus Cristo Aos que conosco Alcançaram o que? Fé Você alcançou essa fé? Amém? Você alcançou, né? Igualmente preciosa Pela justiça de quem? De nosso Deus Não é a sua justiça A justiça de Deus Que te alcançou E salvador Jesus Cristo Graça e paz Sejam multiplicadas Pelo conhecimento de Deus E de Jesus nosso Senhor Visto como? Agora A quem vai ser Herdeiro Da terra E tudo que nela há? Olha só Ao seu divino poder Nos deu tudo Que diz respeito A vida E piedade Pelo conhecimento Daquele que nos chamou Para sua glória E virtude Pelas quais Ele nos tem dado Grandíssimas E preciosas promessas Pela qual Por elas Fiqueis participante Da natureza Divina Havendo o que irmãos? Havendo Escapado Da corrupção Escute bem Ele não mandou nós escutar? Amém Ele que está falando Escute bem Da corrupção Que há onde irmãos? No mundo Vê você Com compreensão Com compreensão De quê? De dinheiro Combiça de ter grandes coisas Combiça de popularidade Estas coisas estão mortas Para o crente A nós A nós Não nos interessa Seja uma Tenda Ou uma grande casa Por ali A mim Que me importa Viver Ou morrer Flutuar Ou afundar Isso é a única coisa Que me interessa O reino De Deus Mantenha meu lar Ou minha família Ou que O que quer que for Para mim Unicamente Me importa Que possa Manter-me Em Cristo Nossa esperança De glória Irmãos O que as pessoas Estão preocupadas? Serviço Serviço Trabalho Dinheiro Roupas De casa E compra Corrupção Corrupção Do mundo Está corrompendo As pessoas Você não tem Contentamento É um pardo Espadam É isso É aquilo É aquilo É compra É isso Não tem contentamento Quem está lá Não tem Mas há uma classe De pessoa Que escapou disso E agora Para ele O que ele interessa Para ele O reino De Deus É que está Interessando Para ele Essas pessoas Que escapou Dessa corrupção Elas estão sendo Edificadas Amém Nossa esperança De glória Edifica-me Senhor Na forma Desta Pirâmide Me edifica Como? Na forma Desta pirâmide Que Cristo Seja Minha cabeça Que opera Através de mim Sobre o fundamento De minha fé A qual está Nele Que virtude Ciência Temperança Paciência Temor de Deus Amor fraternal Obra em mim Ó Deus Esta é a minha oração Para mim Não importa Que viva Ou morra Que flutue Ou que afogue Está preocupada Com a bomba? Está preocupada Com o mundo? Está preocupada O que? Não Para mim não Eu já fugi Dessa corrupção Com denominação Ou sem denominação Amigos Ou sem amigos Que isto opere em mim Que a virtude E a ciência De Cristo Sejam derramada Para que assim Eu possa ensinar Porque Deus Tem posto na igreja Apóstolos Profetas Mestres Pastores Evangelistas Todos para a perfeição E para trazerem a ela Estas virtudes Para a preparação Da vinda Do Filho de Deus Cada uma Destas pedras São material Daquele Isto é parte disso Cada uma Dessas virtudes Pertence a ele E são Derramadas Dele Através Dos demais Amém Agora preste bem Atenção nisso Preste bem Atenção nisso Na mensagem Não sabeis Parágrafo Cento e Acho que é Cento e dois Profetas Usam uma expressão Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Vamos lá Não há nada Que pode fazê-lo correr Somente ele Seja Deus o Pai Deus o Espírito Santo Seja os anjos Principado Domínio O que for Todas essas coisas Subsisto por ele Ele é a cabeça De quem? Do corpo da igreja E o princípio Ele é Que é o princípio E o primogênito Dentre os mortos Que ressuscitou Quando veio redimir Para que em tudo Tenha a preeminência Deixa eu ver aqui agora Preeminência Tá Acha aí Para mim não saber Se eu coloquei Parágrafo cento e dois Mas eu acho que não é o cento e dois Procura aí Aperfeiçoe as nossas vidas Coloque aí Aperfeiçoe nossas vidas Aperfeiçoe as nossas vidas Vamos ver se vocês vão achar ali Foi em cento e dois Mas não é Cento e dois Eu tenho errado o parágrafo aí Aperfeiçoe as nossas vidas Coloque aí dívidas 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 Nessa mensagem É que eu acho aqui Vamos ver Aperfeição em vossas vidas 257 257, irmã Vamos lá Ele está dizendo, aperfeiçoem vossas vidas Está na tradução melhor Aperfeiçoem vossas vidas Ele está dizendo, limpe suas vidas Prestem atenção Aperfeiçoem vossas vidas Limpe suas vidas Paguem suas dívidas Não deva a ninguém Jesus disse Agora, eu não quero dizer coisas como seus aluguéis de casas E coisas assim Você tem que fazer isso Tirem todas as coisas de suas mãos Acertem tudo Prepare-se Prepare-se Recorde no nome do Senhor Algo está Para suceder Essa é a advertência Então Conectando a igreja Com a corrupção que há no mundo Nós Tem aqueles que escaparam disso Aqueles que escaparam disso Eles estão Crescendo A estatura de um varão perfeito E as virtudes estão sendo derramadas Agora, ele derramou isso Em Lutero Vocês lembram que foi falado? Em Lutero Ele disse que ele derramou um pouquinho do recepiente Não foi? Porém, agora Em nós Ele está enchendo E Ele está enchendo E requerindo de nós Muito mais do que ele requereu deles Vocês prestaram atenção nisso? Não? Ele está requerendo muito mais Quem mais é dado Mais é requerido Então, que tipo de pessoas nós temos? Então, ele está requerindo Escapar da corrupção Agora, ele está dizendo algo ali Dizendo assim Aperfeiçoe as vossas vidas Eu acho que no inglês está assim, né, Rebeca? Não sei se você já buscou aí Busca então, minha filha Vai lá Vai lá Você tem o inglês aí na ponta da língua Aperfeiçoe as vossas vidas Limpe Suas vidas Só você entrar lá, você vai ver Limpe suas vidas Ou aperfeiçoe as suas vidas Pague suas dívidas Não deva nada a ninguém Jesus disse Agora Eu não quero dizer Coisas como seus aluguéis Porque você tem que pagar o seu aluguel E coisas assim Você tem que fazer isso Mas ele diz Tire Todas as coisas De suas mãos Acertem Tudo Prepare-se Recorde No nome do Senhor Algo está Para Suceder Algo está para suceder Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado Parágrafo 12 Vamos lá Sabe que quando ele falou sobre isso Monsildo Acerte suas dívidas Começaram a perguntar para ele O que significava isso Aí ele vai lá Na mensagem Cristo é revelado Em sua própria palavra Parágrafo 12 Ele vai dizer assim Agora Eu vejo colocado aqui Tem havido muitos pedidos Nesta última semana No que eu disse No domingo passado Cristo é revelado Em sua própria palavra Ele disse Quando eu preguei Ele disse Eu esqueci o título Mas eu disse algo a respeito De pagar as suas dívidas E você sabe Não importa o que você diz Não é entendido por muitos Então Ele está dizendo ali Que ele falou Sobre pagar as suas dívidas Algo está para acontecer Quantos estão ainda acompanhando comigo? Aí ele vai dizer assim Você sabe Não importa o que você diz Não é entendido por muitos Não porque eles não querem Não porque eles Eles não querem confundir isto Mas você simplesmente Não compreendeu isto Por isso que é necessário Compreender as coisas Você vê? Agora Alguém disse Devemos nós comprar um carro? Ou O que devo eu? Agora Isso não é o que Jesus falou Ou a Bíblia ali Que disse Não deva nada a ninguém Não significa Nós devemos O nosso aluguel Nossa conta telefônica E tudo mais Nós devemos estas coisas E apagamos E pagamos Mas uma velha dívida Permanente Que você deveria ter pago Pague-a Você tem uma dívida velha Permanente Que você não pagou Pague-a Pague-a Você tem que Por que? Vai acertando uma coisa E não paga aquela conta Olha o que ele vai dizer Pague-a Agora Vê? Agora Não vá Com nada Pendurado em você Assim Aquilo está pendurado em você Aquilo está ali pendurado em você Eu recordo daquela vez Que eu era um rapaz E fiquei doente Eu saí do hospital Devendo a cerca de Dois mil dólares E havia uma farmácia aqui Do senhor Eu lhe devia cerca de Trezentos ou quatrocentos dólares Em remédio Ele nem mesmo me conhecia E o homem Eu cheguei até ele Eu não o conhecia E ele simplesmente enviava isto lá para cima De qualquer maneira Ele mandava os remédios lá Foi mandando, mandando, mandando Nunca recusou mandar os remédios E eu disse Eu te devo Eu creio Não era o senhor Ali Era o senhor Maçom Lá na avenida Eu disse Eu lhe devo E permaneço Terrivelmente fraco Mas estou tentando ir trabalhar Agora Se eu não puder te pagar Eu havia acabado De me tornar um cristão Eu disse A primeira coisa Senhor Como meu dever Para com Deus Eu devo a ele Os meus dízimos Então você deve os dízimos Então Nós devemos o dízimo Então Eu pensei que dar dízimo Era Dar dízimo para o pastor Para quem você dá o dízimo Eu só recebo Eu sou administrador disso Porque Deus colocou ali Para cuidar da igreja Como ministro Como pastor Como sacerdote Para administrar Mas o profeta disse Eu devo Eu devo para quem? Vocês estão lendo ali ou não? Como meu dever para quem? Para com Deus Eu devo a ele Meus dízimos E eu quero pagar a quem? A ele Os meus dízimos Primeiro Então como é que o humano Pagava os dízimos Para ele então? Dando para quem? E eu disse Então Meu dever seguinte É pagar o que? Meu dever seguinte É pagar minhas dízimos Sabe por que eu não posso Dar os dívidos? Porque eu tenho que pagar Minhas dívidas É o contrário? Porque quem te abençoa É Deus, irmãos Ele que disse Eu abro as janelas do céu Não é isso, irmãos? Eu derramo bênção Tal sem medida Na sua vida Eu repreendo o devorador Tá Então ele disse Então o meu dever seguinte Qual que é o dever seguinte? É pagar as minhas dívidas Eu disse O meu pai É doente Na família Somos dez filhos Mas eu disse Se eu não puder Te pagar Mais do que Vinte e cinco Parou o sinal lá Caiu aí a chuva Caiu a energia? Parou tudo ali Deu um choque Lá no fundo Liga o gerador Aí Lemonei Caiu o sinal da igreja também? Tudo aí? Hã? Eles falam lá Pensando que eu tenho Um fone aqui Não escuto aí E isso, irmão Sai dali Pastor do céu Glória a Deus Vai voltar Tá ligando Isso Agora sim Agora sim Eles ficam lá dentro Lá presos Lá fazendo assim Eu não entendo nada Tá ligando Vamos lá Os irmãos que estão Na transmissão aí Prestem atenção nisso Aonde que eu estou? A linha que eu estou? Aqueles que escaparam Da corrupção Corrupção Dinheiro Prazeres E tudo Mas nós vamos chegar Mais um pouquinho Tem mais uma partezinha Da nossa militação Só quero perguntar Se vocês estão sendo abençoados Vocês estão aprendendo ou não? Não Então? Diga pro seu irmão Que bênção Você está contente? Diga pro seu irmão Você está contente Estar aqui Não estou contente O que que está aprendendo? O que que eu estou aprendendo? Eu estou aprendendo Sobre a corrupção Que há no mundo Dinheiro Prazeres Esse mundo Olha a corrupção Que está aí Mas tem os escapados Tem os escapados Esses que escaparam Esses que escaparam Eles estão se fazendo Participantes da natureza Divina Para eles O que importa É o reino De Deus Mas eu não vou só escapar Irmãos Tem coisa aí Agora olha aqui Eu vou entrar no não sabês Parágrafo É Eu estou lá Não sabês Qual que era o parágrafo lá? Quem que anotou aí? Vamos ver aqui Eu tenho a mensagem aqui Quanto? Voltou? Voltou? Voltou O que aconteceu Irmão Leonardo? Aí Tá Vamos lá Ó Meu dever seguinte É pagar as minhas dívidas E eu disse O meu pai é doente Na família Somos dez filhos Mas eu disse Se eu não puder te pagar Mais do que vinte e cinco centavos Daquela conta Em cada dia de pagamento Se eu não puder te pagar Nem mesmo os vinte e cinco centavos O que que eu vou fazer? Eu Virei E lhe direi sobre isso Eu lhe direi O que que eu vou lá? Para dizer o que? Eu Não posso Fazer isso Desta vez Agora Pela ajuda de Deus Eu Paguei Cada pedacinho Daquilo Eu não sei irmão De repente eu tô devendo pra alguém Não lembro se Se eu tô devendo pra você Que tá me escutando aí Faz favor Vim em mim Fala assim Pastor O senhor tá devendo pra mim Eu vou pagar cada pedacinho disso Não tem problema não Venha pode vir Talvez a gente esquece A gente sabe Que tá devendo De repente tá devendo aí Venha no escritório Esquece Né Procura os diáconos Tem o irmão Alessandro Tem o irmão Adair Tem o irmão Rosemildo Diga o pastor Tá devendo pra mim Não paga Então hoje A partir de hoje Quem eu tô devendo Me procura Que eu quero pagar Deixar tudo certo Né Mão Josnei Pagar tudo Não é assim que faz? Vocês estão escutando? Quem tá me escutando aí Que o pastor Maurício Tá devendo Procura Que eu vou pagar Cada centavinho Se eu não puder te pagar Eu vou te avisar Mas eu vou Divida pra mim aí Faz uma parcela aí De trinta e seis vezes Aí eu vou tá bem Pra com Deus É isso que ele tá dizendo É isso que eu tô dizendo também Procura Porque às vezes tem pessoa Que fala O pastor tá devendo Não pagou A gente esquece Sabe Se você ouvir Alguém falar Que eu tô devendo Você chega nele E fala assim Pastor tá lendo pra você Ele falou lá no público Que é você procurar ele Se você não procurar Eu vou procurar ele Falar que você falou Pra mim Que ele tá devendo Tantas e trinta Ele falou que vai te pagar Vamos combinar assim irmãos? Quem que fica Fica bom assim ou não? Fica bom Toda a igreja Todos que estão ouvindo Fica bom assim Acerta tudo Faça assim também você Faça você assim também Tem alguém Alguém aqui na igreja Que você tá devendo Pra alguém aqui na igreja Hoje você sai daqui Sabendo que vai ter Que conversar com ele Chega lá Irmão Tô devendo E se você sabe Que a pessoa Tá devendo pra você E não pagou você E ela esqueceu Vai nela hoje Irmã Você lembra do culto lá? Lembra A irmã Tava devendo pra mim E acho que a irmã Esqueceu né Porque senão você fica Com aquilo lá Pendurado ali Pendurado ali Eu não quero nada Pendurado Aí você fala assim Não pastor Mas nem quero que ele pague mais Então você vai ter que chegar nele E falar assim Tá devendo pra mim Mas não precisa acertar Tá tudo certo Eu não lembro É assim Mas tá tudo certo Tá perdoado Igual aquele que devia Lá pro rei O rei perdoou Não foi? Não tava lá O rei foi lá e perdoou É que ele não quis Perdoar o outro lá né A questão é que Deus te perdoa Os seus pecados E você não quer Perdoar o outro Se tiver alguém Aqui na igreja Algum irmão Algum irmão Aqueles que estão me ouvindo Ó Agora Pela ajuda de Deus Eu paguei cada pedacinho daquilo É isto que eu quero dizer Somente não Agora Alguém diz Certo cristão aqui da igreja Certa vez saiu Consertaram o seu carro aqui E o homem O homem disse Eu te pagarei Eu te pago no sábado Você já viu? No sábado eu pago Ou algo assim Ele nunca pagou Semanas e semanas passaram E nunca pagou E nunca disse Uma palavra Por isso que é bom Isso aqui né irmão Não pagou E também não disse Uma palavra Então eu já estou dizendo E você tem que dizer também Pronto E o homem veio E me perguntou E ele disse Vê Isso reflete contra quem? Contra a igreja Isso reflete contra quem? Contra Cristo Se você não pode pagar Vá falar com ele Diga Eu te devo Eu vou te pagar Eu sou um cristão Está vendo? Porém Eu somente Eu não posso fazê-lo Neste momento Eu devo isto E você recorde Isso está no livro de Deus também Você sabe Aquilo que você faz Mas estou tentando para mim mesmo E para todos nós juntos Tentando estar o que irmãos? Prontos Pois sabemos que estamos nos aproximando do que? De algo Muito perto de algo que vai acontecer Então queremos estar o que? Prontos para aquela grande hora É isso Amém Amém Queremos nos aprontar Amém Você quer estar pronto? Você quer estar pronto? Agora Agora Preste bem atenção Preste bem atenção nisso Agora nós vamos entrar um pouquinho nisto Talvez No próximo Domingo Nós vamos entrar nisso Mas eu quero que vocês prestem atenção Na mensagem às eras da igreja Eu já citei isso Nós falamos um pouco Nós falamos um pouco sobre a corrupção Do mundo Quantos compreenderam que a corrupção A corrupção do mundo é dinheiro É prazeres É compra Essas coisas É corrupção do mundo Nós Se você tiver com Como eu disse Aquelas irmãs de Pentecostes Lá não tinham um par de meias Mas tinham o poder do Espírito Santo neles Vocês prestaram atenção nisso? Tinha um milho lá para fazer o bolo Tinha uma casa Tinha Eles tinham Um 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 violão para tocar lá Mas o profeta diz Eles começaram a se enriquecer E esqueceram de Deus A era de Laodiceia Rica Você começa a fazer as coisas Não tem tempo Não tem tempo Cuidado Que isso é corrupção do mundo Você tem que escapar disso Escape-se Escapa disso Procure escapar disso E se encher das virtudes Relembrando As verdades Ouvidas